E fala aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Total War Rome 2. Galera, é o seguinte cara, a gente dominou aquela região ali, que é bem grande, bem grande assim né, região daqui de Illyria, a gente dominou Dominion, que é esse lugar aqui. E a gente tem esses lugares aqui pra tomar, que eu tô pensando em fechar bem aqui essa região aqui, território nosso. Só que o que acontece, esses caras aqui em cima, inimigo da gente, eu quero fazer paz com eles. Deixa eu só ver esse povo daqui, Brelchi, que é o nome desse povo, povo bárbaro, eu quero fazer paz com eles. Será que consigo fazer paz com a Líbia? Moderado. Vai, deixa do jeito que tá, Syracuse é nosso aliado defensivo. Com Syracuse sendo nosso aliado defensivo, deixa eu tentar fazer paz com esse cara aqui. Boa. Boa, conseguimos. Fazer paz é bom por um único motivo, a gente não vai subir aqui. A gente não vai subir aqui. A gente não vai invadir aqui em cima. Então é bom que a gente faça paz com esse cara, pra gente poder invadir esse outro cara aqui. Daí a gente meio que pega esses dois lugares aqui, Yader, e depois vem pra cá e domina esse outro cara aqui. Porque a gente não é inimigo, mas sinceramente eu prefiro conquistar tudo aqui e manter essa província aqui inteira pra gente. O que a gente tava pesquisando no vídeo passado era arma de cerco, né? Isso aqui permite que os portões joguem óleo. Isso aqui aumenta a munição das unidades de cerco. Beleza. Tudo isso aqui é bom, mano. Tudo isso aqui é bom. Pra diminuir o custo de batalha de cerco, agora que a gente tá tendo muito território. Bom, esse exército aqui vai ficar aqui. Eu acho que eu vou invadir essa região aqui, mano, a África. Se os caras não cessarem os ataques contra mim... Deixa eu olhar aqui o troféuzinho, os objetivos. Magna Grécia a gente conquista daqui a pouco. Eu tô quase vendo que a gente vai dominar ela de maneira econômica daqui a pouco. Into África. Beleza. A gente precisa dominar a África. Só que precisa começar com Cartago, né? Acho que não precisa começar com Cartago. A gente pode destruir o estado cliente deles primeiro. Que é essa facção aqui, a Líbia. A gente pode acabar com eles. Vamos pegar o nosso barquinho e vamos vir pra cá? Olha o navio deles. Tá, seguinte. Vou tirar o bloqueio marítimo daqui. Eu vou tirar o bloqueio. Retreat. Eu vou tirar o bloqueio. Vou vir pra cá. Esse barco aqui eu vou usar pra atacar esse pessoal aqui, mano. Puts, tomara que a gente não perca muito soldado, cara. Eu tô... Eu tô... Eu tô com medo da gente perder soldado. Mas beleza. Vamos atacar a Líbia. A gente toma aqui, aqui e aqui. Beleza. Os três territórios deles. E meio que unifica a África. Não, peraí. Vai ficar faltando Cartago, né? Ah, não tem problema. A gente entra em guerra com Cartago mais tarde. Enquanto isso, a nossa guerra aqui em cima, nessa região, ela é mais importante. A gente vai ter que dominar essa região depois. Vamos passar o turno? Eu tô morrendo de medo de dar merda, mas vamos lá. A gente tem muito problema com os celtas. Com os povos germânicos, celtas. Eles nos odeiam. Então, deixar com que eles tenham esses territórios próximos de Roma é um perigo tremendo. Ó, um barco. Eita. Épiro tentou tomar a Polônia e tomou um pau, mano. Os caras tentaram tomar o lugar ali e se ferraram. O lado bom é que se Épiro toma a Polônia... Não Polônia. A Polônia. Eita porra. Um general morreu de causas naturais. Que merda, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. É, eu tenho um filho, não tenho? Qual que é meu filho aqui, mano? Que pode lutar junto comigo. Tá, eu vou pegar esse aqui. Vem você, general. Beleza. Ah, foi esse exército aqui que perdeu um cara? Quem que foi? É, casa de... É, ele morreu de causas naturais. Beleza. Beleza. Tribal. Confederação tribal? Ih, os caras aqui em cima confederaram. Arveni. Ah, a gente encontrou uma facção aqui. Beleza. É, trait que eu ganhei. Mais moral. Cara, eu vou mandar meu barco pra cá, mano. Vamos lá, double time. A gente vai levar um tempo pra chegar na cidade, hein? Vai levar um tempinho pra chegar aqui. Vamos lá. A gente tem que entrar no território inimigo aqui. Vamos lá, mano. Vamos navegar até aqui, no próximo turno. Vai levar um tempinho. Enquanto isso, esse navio vem pra cá, porque eu tenho certeza que eles vão tentar atacar a gente aqui. Em alguma cidade. Vamos fazer mais comida. Pera aí, mais comida mesmo? Eu tenho 18... Eu preciso de economia. Eu já tenho bastante comida. Agora eu preciso de economia. Aqui já tá construindo. Aqui também, aqui falta dinheiro. Aqui tá construindo. Tá, seguinte. Vamos lá. Isso aqui, menos corrupção na província. Eu tô perdendo muito dinheiro por corrupção? Eu, sinceramente, não sei. Ah, eu preciso consertar essa província, mano. Tá, vamos lá. Colônia de guarnição. É, eu preciso de dinheiro pra consertar essa província aqui. Tá, esse exército aqui tá passando fome por causa do meu agente. Tá, eu vou tirar esse meu agente daqui. Porque, sinceramente, eu não acho que esses caras são uma ameaça pra mim. Vou mandar meu agente pra cá. Pra ver o que esse cara tem aqui. Será que esse maluco vai me atacar, mano? Se eu tirar esse exército daqui? É arriscado. Tá, seguinte. Vamos pegar mais uma habilidade... Torre de cerco. Pré-torre de cerco. Isso é bom, mas isso aqui é nível... Porra, vai levar cinco turnos. Aí é foda, mano. Practice Fields é bom. Eu devia estar investindo nisso aqui. Mas eu preciso de economia, cara. Vamos pegar isso aqui? Isso aqui é construções avançadas. Vai me dar economia. Uma facção destruída. Ah, os caras aqui entraram em guerra com o Épiro. Por isso que os caras estavam... Estavam se fudendo ali. Tá, vamos pra cá, pra fronteira. Acho que no próximo turno a gente ataca esse cara aqui. Seguinte. Tem que ser um ataque fodelástico. Tipo, um super ataque. Vamos deixar esse pessoal aqui, nessa região aqui. Depois a gente ataca. Vamos desmantelar isso aqui? Desmantelar isso aqui. A gente não tem dinheiro pra fazer construções sofisticadas aqui. Cadê o nosso barco? Já andou tudo que tinha que andar. Já andou tudo que tinha que andar. Caramba, vamos passar, vai. Uau, 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 uau. Esse barulhinho é tão maneiro. O Rome 2 Total War, ele é um... Total War muito bom, cara. Eu diria. De todos os Total Wars históricos que eu já joguei, ele é um dos melhores. Se não... Se não o melhor, cara. Posso estar exagerando. Empire, Napoleão são muito bons. Shogun 2 é bom demais. Então acho que eu posso estar exagerando. Mas esse jogo aqui é maravilhoso, cara. Outro cara morreu de causas naturais, velho? Caralho! Tá, beleza. Caralho, outro cara morreu de causas naturais, velho? Como assim, cara? Ah, foi esse agente aqui, cara. Foi esse agente aqui, velho. Será que eu consigo... Subverter esse cara? Vai falhar isso aqui, com certeza. Beleza? Beleza, estão assassinando meus agentes. Tá bom, vou roubar a comida. Estão assassinando meus agentes. Vou roubar a comida de vocês. O meu veterano não consegue... Assassinar esse cara, não? Não, 24% é muito pouco. Tá, o meu exército daqui sai daqui? Meu exército chega aqui, beleza. Tá, vamos vir pra cá. Vamos botar cultura aqui nesse lugar. Vamos fazer arma de cerco aqui em cima. Caso a gente precise invadir os gregos. E é o seguinte, cara. Caralho! Aqui, vou fazer mais comida. Mais trigo. Mais comida pras províncias. É o jeito. Tá, meu barquinho vem pra cá. Não, vem pra cá, que aqui a gente morre. Nessa região aqui, vem pra cá. Vamos descobrir mais lugar aqui. Nada. Vamos vir pra cá. Oh, a cidade tá vazia. Oh, a cidade tá vazia, senhor. Pera, não tem como subir aqui, mano. Nossa, não tem como subir aqui, cara. Vai levar dois turnos pra subir aqui na cidade. Olha a merda. Beleza, vai levar dois turnos pra subir aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo, vai. A música. Pronto. Eu tinha me esquecido como bom é a música do jogo. Tá, seguinte. Esses caras têm um exército gigante. Eles odeiam a gente? Vamos lá. Pré-ute. Confidente. Tá neutro. Neutro não. Eu vou te atacar. Eu vou te atacar, maluco. Eu vou entrar em guerra contigo. Eu declaro guerra porque é a coisa mais certa a se fazer. Você não declarar guerra e só atacar é meio merda. Vamos lá. Dois exércitos grandões. Cara. Eu não vou lutar essa batalha, mano. Eu vou dar alto resolver. Eu vou lutar de maneira moderada. Ah, morreu. Boa. Beleza, mano. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos ocupar. Pronto. A gente não destruiu os caras, mas destruir os caras não é o que eu quero. Destruir os caras não é o que eu quero. Eu vou fazer paz com eles. Pronto, acabou. Acabou, mano. A gente bate nos caras e faz paz com eles. Vamos fazer mármore aqui nesse lugar aqui. Um settlement de mármore. GG. Beleza, mano. Agora a gente volta pra cá depois. Bota os dois exércitos guarnecidos nos lugares. Deixa esse cara aqui. Essa mulher vai matar a minha gente, cara. Eu já tô vendo isso já. Ela vai matar a minha espiã ali. Beleza. Daqui a dois turnos a gente invade aqui a África com esse exército. Vamos passar. Até que a nossa campanha tá indo bem. Eu pensei que eu fosse ferrar a campanha toda. Faz muito tempo que eu não jogo um Total War. Pensei que eu fosse cagar a campanha toda. Ahn... Ah... Ah, esse é... Tá, nosso agente foi exposto. Eu sabia que ele ia ser exposto. Tá, vamos vir pra cá pra cima com o nosso agente. Cara, olha isso, cara. Os agentes inimigos aqui, cara. Cheio de agente inimigo, cara. Assassinar não rola. E esse aqui? Não rola assassinar. Vamos vir pra cá. Vamos fazer um templo que dá mais ordem pública. Esse aqui tira a comida que é o da Minerva. E eu quero um que dá mais cultura, não? Conversão do latim. Três. O templo de Netuno. Não, pera. Júpiter é o que mais converte. Vamos fazer o de Júpiter pra romanizar logo essa região. Fazer um porto de pesca aqui. GG, mano. Não dá nem pra recrutar tropa nesse lugar aqui, cara. A gente não tem nem casinha pra recrutar. A gente vai ter que fazer uma. Bom, a ordem pública estabilizou aqui. a gente tá com quatro agora, ao invés de negativa. Tá bom, vamos lá. Olha só, Siracruzzi tá atacando aqui a África. Beleza. Próximo turno a gente sobe aqui. Cadê o nosso barco? Vamos vir pra cá. Vamos explorar essa região. Não descobrimos nada aqui, beleza. É inverno, mano. Winter. Por isso que a comida tá ba... Não tá tão alta. Deveria estar alta a comida, não tá? Tá, o que que tá drenando o meu dinheiro? Eu preciso ver aqui. cinco mil de exército, mil e novecentos de protanaval. Ok. É isso que dreno o meu dinheiro, então. Vamos fazer uns acordos comerciais aqui? Arveni, lá em cima. Baixo. Eles não têm vontade de fazer acordo. Egito. Baixo. Por que o Egito nos odeia? Ah, neutro. O Egito é neutro com a gente, ué. O Egito é neutro com a gente. Por que o Egito não quer fazer acordo comercial? Esse pessoal aqui em cima. Baixo também. Por que esse pessoal não gosta da gente? Esse pessoal aqui. Aê, boa. Eles aceitaram. Ah, eu sou untrustworthy. Beleza. Ué, por que que eu sou untrustworthy se eu não ataquei nenhum aliado meu? Ué, não entendi. Por que que eu sou untrustworthy? Por que que eu sou... Eu não sou confiável? Ah, eu devo ter atacado porque eu ataquei esses caras aqui, né? Porque eu ataquei esses caras aqui e eu quebrei algum acordo com eles e tudo mais. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Aê, consegui um acordo comercial. Beleza, a gente aumentou o tanto que a gente ganha um pouquinho. GG. Tomara que esses assassinos aqui não fiquem matando meus caras, mano. Será que é porque eu também tô deixando a minha assassina próxima dos caras? Aí tá dando merda? na real eu vou deixar ela aqui, cara. Sinceramente, pra ela proteger esse lugar aqui. Vamos passar o turno. Próximo turno a gente invade aqui a... a África. Estranho como não tem exército nenhum dos inimigos aqui, né? Ah, os caras tomaram, velho. Siracuse tomou. Beleza. Ô, louco. Nossa, o cara foi visitado pelos deuses. Porra, essa? Esse general aqui ganhou bônus. Agente escondido, agente escondido. Mano, Siracusa tomou aqui a região aqui que era pra ser minha. Aí eu não gosto não, velho. Trespasse em Siracusa. É meu amigo, porra. É meu amigo, porra. É meu amigo, porra. Não, não vou atacar Cartago agora. Caralho, eles são muito chatos. Eles invadiram o território que eu ia invadir. ferraram todo o meu rolê aqui. E agora querem que eu eu entre em guerra com Cartago pra eles. Que merda, cara. Ferrou toda a minha ideia ali, meu plano. Vamos lá. Vamos construir aqui um lugar pra poder recrutar tropa. Templo de Netuno ou Templo de Júpiter? Júpiter, converte mais rápido. Como eu posso ser de assistência? Rune vai manter suas mistérios. Bom, aqui reduz a chance dos agentes fazerem coisas com ela aqui parada. Creio eu. Esse pessoal daqui me odeia. E eles estão aqui embaixo também. Deixa eu dar uma olhada na... Eles me odeiam mesmo, mano. Unfriendly 63. Carralho. E eles estão em guerra com o Siracuse? Ih, vou destruir eles, cara. Estão em guerra com meus amigos. Eu não queria que eles invadissem ali, mano. Os caras de Siracuse me trollaram ali. Deixa eu dar upgrade aqui. Essa região já está pacificada, não tem por que se preocupar. Vamos fazer Shrine of Júpiter, então. A gente perde um pouquinho de dinheiro, mas a gente ganha mais coleta. Não, pera. É, mais riqueza de todas as fontes. Isso aqui é bom. Beleza. Beleza, tem mais dois lugares para tomar aqui, vamos passar. Eu acabei de perceber uma coisa interessante nessa... nessa... Ah, ele quer... Não, não vou fazer paz com vocês, não, seus otários. Eu preciso da África. Caralho, mano. Outro cara morreu de causas naturais. são os agentes inimigos, cara. Os agentes inimigos estão matando os meus soldados. Aí é foda, cara. Cara, como que eu faço contra espionagem aqui? Tá foda, velho. Beleza, vamos deixar ela aqui para ela fazer a contra espionagem. Eu precisava tomar esse lugar aqui, eles têm dois exércitos pequenos aqui, mais ou menos, no caso. Só que eles têm esses navios aqui. tá, seguinte, vamos lá. A gente já tá aqui. Eles têm um porto só, eu tinha percebido, esse único porto faz comércio com Cartago. Se eu tomar esse único porto dos caras, eles estão ferrados. Vamos explorar essa região aqui. Nossa, mano. Que território grande o de Cartago, hein? Caralho, o Cartago é muito grande, cara. Beleza, isso libera novas coisas para pesquisar. Vamos pegar isso daqui. Não, vamos pegar isso aqui, que eu estou pressentindo que vai ter umas batalhas navais na região. Vamos melhorar aqui a infraestrutura do vinho e das coisas que tem na região aqui. Vamos melhorar Roma primeiro, porque tá perto, né? Quer dizer, tá no nosso controle. Se a gente tentar melhorar os outros lugares primeiro, a gente pode perder. Se eu atacasse esses caras aqui, ferrasse com eles de uma vez de uma vez. Qual que é a vantagem... Qual que é a... Fala a boca. Qual que é a ordem pública aqui? O que que tá afetando? Diferenças culturais. Beleza. Uma vez que essa província aqui se estabilizar, quando eu construir isso aqui, daqui a dois turnos, eu vou começar a avançar por aqui. Vou começar a tomar ali em cima os territórios. O que é isso? Eita porra Caralho Mataram mais um Os agentes inimigos Tão matando todo mundo cara Esse é o meu general Ele teve um Ele teve uma morte Caralho quem matou quem mano De novo morreu mais um Que isso cara De novo Cara tá morrendo todo mundo cara Ah foi aqui embaixo Esse aqui realmente morreu de causas naturais Tem um exército bem pequeno aqui Eu vou destruir esse exército É mano tem um agente inimigo aqui Será que eu consigo matar esse filho de uma puta cara Não é possível velho Vai embora velho Foi embora Prendemos o cara Impedimos ele de fazer ações Que filho da puta velho Cara chato Eu quero chance contra agentes inimigos Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar mais chance contra agentes inimigos Porque é puta merda cara Esses caras vão me atacar? Tá com o exército da minha fronteira? Esse cara é débil Ele me odeia mano Eu vou manter esse exército aqui cara Eu vou manter esse exército aqui Porque esse cara tá com o cara Acho que vai me atacar Ele tá com o cara Acho que vai aprontar Vamos pegar mais Mais riqueza por indústria Nas regiões aqui Então meu general morreu de causas naturais mesmo Pensei que ele tivesse morrido de De assassinato Já ia ficar puto É o Egito nos odeia Puta merda velho Beleza Cadê o nosso barquinho Que a gente tava explorando aqui Vem pra cá Boa Arce Arce não significa cura Beleza Vambora Vambora Vamos vir pra cá com o nosso barco Dá pra levar uns Três turnos Vambora Vamos passar o turno Que eu quero capturar esse lugar aqui I hope that this offer of come Beleza Olha isso cara Toda hora um agente inimigo Cara Eu tô ficando puto já com esses agentes inimigos Toda hora aqui Tá Vamos fazer o seguinte Será que eu consigo matar esse cara Vamos lá Vamos subir e diverter esse merda Funcionou? Funcionou A gente deteve ele Beleza A gente impediu ele de fazer as coisas Vamos dar upgrade aqui agora Dar upgrade nessa cidadezinha Não A gente tem que dar upgrade em Roma Tem que dar upgrade em Roma depois Tá Seguinte Vamos Vamos vir aqui Com o barco Passa barco Beleza O exército inimigo vazou daqui É meu então Ué Por que que a chance de ganhar essa batalha É difícil se a gente lutar com força total Caramba mano Ah Já tô vendo já o que que é o problema Era 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 a questão Era a questão do general Pô Esse general não é tão forte Quanto os outros generais Ahn 5% de armadura É Ele nem estrategista era Pô Eu vou pegar De novo estrategista Beleza Beleza Essa região aqui é nossa Conquistamos Ahn Um porto Não Vou construir A field of Mars aqui Ahn Uma vila Uma vila vai É uma região agrícola Então constrói uma vila aqui O exército inimigo parece que tá vindo pra cá O que que falta pesquisar Beleza Isso aqui Depois isso aqui embaixo Siracuse Será que eles aceitam se juntar a gente Será que eles aceitam Está do cliente Eles não aceitam Aliança militar Não Ahn Acesso militar Porra Eles querem que a gente entre em guerra com Cartagos Pra poder aceitar o acordo Eu tô muito longe pra aceitar Eu tô muito longe pra aceitar o tratado deles Tá O exército inimigo tá aqui Cara Esses caras tão crescendo aqui mano Eu quero tomar logo essa província aqui Pra gente não ter problema com Com esses caras aqui Eu acho que eu vou até atacar no próximo turno Sinceramente Próximo turno Eu acho que eu vou atacar esses caras aqui mano Daí a gente unifica essa província aqui em cima Vamos deixar esses caras aqui Que é melhor pra eles ficarem bem aqui Depois a gente ataca aqui em cima Ver como é que é a relação deles com a gente Eles nos odeiam mano Unfriendly Total Total Eles nos odeiam E ainda são inimigos de Syracuse Beleza Beleza Vamos passar A gente tá com muita comida cara Tá na hora de dar upgrade nos comércios que a gente tem Tá na hora de dar upgrade em tudo que envolve comércio Vai ver se melhora a economia Quero voltar a ganhar 5k por turno 4k de dinheiro por turno Seria muito bom Ah o cara saiu de medo mano O cara saiu de medo mano Correu Foi pra onde ele? Foi pra Syracuse? Eu vou afundar esse navio dele Eita porra Beleza Criar uma frota em Lepsis Acho que a gente pode fazer isso Beleza Vemos um trait Aham Os agentes inimigos ainda tão aqui cara Isso me deixa muito puto cara Manipular Misdirection Será que funciona? Machucou Caralho Ele feriu minha gente Olha a merda cara Ah Que merda cara Tá começando a me dar raiva cara Essa facção aqui em cima Tá começando a me dar ódio cara Vamos dar um upgrade aqui Pra ver se a gente consegue dinheiro Nosso barco Vamos vir pra cá? O exército inimigo tá vindo pra Syracuse Provavelmente Pra atacar nossos aliados Aqui a gente podia fazer uma frota né Nossa mas a gente tá sem soldados cara Sinceramente A gente tá A gente tá bem ruim de soldados Vamos isentar de taxa Essa região aqui Vamos ficar aqui que no próximo turno a gente ataca Beleza Vamos criar um ship Ship reach aqui Que a gente consegue criar uns navios Cara Nesse turno aqui a gente pode atacar os caras Vamos lá mano Vamos declarar guerra contra eles Bagulho é fazer a guerra na hora certa Beleza GG mano Beleza Província capturada Província capturada Bom no próximo turno a gente melhora aqui as Os lugares Eu tenho que capturar Macedônia? Deixa eu dar uma olhada aqui Magna Grécia Eu acho que eu não tenho que capturar Macedônia Eu não tenho que capturar Macedônia não Bom vamos fazer o seguinte Como a gente sempre fez Paz Beleza Fazer paz assim que você conquista um lugar Te torna untrustworthy O jogo te coloca como não confiável Beleza Faz sentido mano Mas eu não quero ficar em guerra com esse pessoal Agora eu... Pera ai O que que eu... O que que não tem mano? Ah esse cara aqui ganhou XP E eu não coloquei ponto Beleza Ahn... Não... Não... Weapon Beleza Ahn... Botar um trait nele vai Ordem pública na província Moral pra todo mundo Mais dano pra... Ai moral pra... Armadura pra todo mundo Não Eu queria moral pras tropas Experiência Moral pras unidades Moral pra geral vai E eu vou colocar ele como... Guerreiro Sinceramente Eu não quero que esses caras morram Depois do que o... Os agentes dos inimigos Vamos tentar matar esse cara Oportunidade falhou Merda Eu vou tentar matar esse cara mano Tá tentando matar esse cara aqui Eu não aguento mais Opa A gente upou de nível A gente upou de nível mano Que legal Tá cadê Sadístico Não Eu quero tentar assassinar O cara ali mano Cadê Como é que eu faço Vamos pegar isso aqui Heróico Que a gente diminui a chance Que os caras tem De fazer a ação Contra nós Bom Agora é esperar É esperar Conquistar essa região aqui E depois eu vou voltar Pra destruir Cartago mano Vou entrar em guerra Junto com Com Siracusa E vou destruir Cartago Então entrar em guerra Com o inimigo E depois pedir paz É uma ideia burra Eu não suspeitei Que fosse ser uma ideia Tão Não pensei que fosse ser Uma ideia tão burra assim Pensei que eu tivesse Fazendo a coisa certa O que que esses caras Estão fazendo aqui É sério Eu perdi Eu perdi um settlement Como que eu perdi Como que eu perdi Um settlement Que estranho cara Os caras só chegaram aqui Os caras só chegaram aqui E ocuparam Caralho Que merda Não tinha ninguém aqui Já não vou poder avançar Olha a merda cara Meu plano de invadir aqui Já não vai dar certo De novo cara Eu vou ter que construir Tudo de novo cara Olha a merda cara Que pariu Os caras vieram aqui Com o barquinho Tomaram aqui Caralho Vamos vir pra cá Olha a merda cara Isso é bem escroto cara Isso é bem escroto cara Quando acontece Aqui tem um campeão dos caras Aqui tem uma Uma mulher aqui Fazendo sei lá o que Ah já sei o que ela tá fazendo Cala a boca Ela tá fazendo conversão cultural Provavelmente Uma filha da puta Uma filha da puta Essa mulher aqui Tá cadê Nosso exército Sumiu aqui Sumiu Cara Tá vou colocar ele pra treinar O outro exército Agora Beleza Aqui tem um agente inimigo Bem escondido aqui Aqui tem um rebelde Aqui O que esses rebeldes Estão fazendo aqui cara O que esses caras Estão fazendo aqui Que idiota Tá Eu vou fazer um Um settlement Comercial Aqui Meu Deus do céu Eu não posso fazer muita coisa Acabei de ver que eu não posso Fazer muita coisa ali Sem dinheiro também Cara Me quebrou O cara que veio aqui Tomou esse lugar Me quebrou Eu ia tomar isso aqui Num turno só O cara me ferrou Não deu nenhuma batalha Nem Não tinha guarnição Na cidade O cara só chegou E tomou de mim Olha isso cara Olha o agente inimigo Ali fazendo merda Meu Deus cara Eles tão louco Pra que eu entre em guerra Com Com o Cartago Cara Mas no momento Eu não posso Cara Ou eu posso Confiante Unreliable Cara no momento Eu não posso Sinto muito No momento Não é uma boa ideia Pra mim Beleza Os caras ali em cima Entraram em guerra Comigo Olha a merda Tá Tudo bem Desceu ali O agente Cara Eu odeio Agentes Intimidar a oposição Isso Isso não é Meio Meio bom Eu vou aceitar Agente recuperado Boa Nossa agente Tá boa Vamos Vamos subverter O maluco Como é que a gente consegue Vamos atacar Esses Rebeldes Aqui Vamos lutar Uma batalha Vai Faz tempo Que a gente não luta Uma batalha Vamos dar uma surra Nesses caras Tem três cavalarias Muito boas Lá do outro lado Tem lança Também Neblina Não Não quero neblina Opa Vambora Eu acho que essa formação Nossa Essa formação É muito boa Essa formação Deixa eu ver Essas unidades Que são esses caras Ah Eles são os Celtas Exército auxiliar Celta Beleza Tá Seguinte Vamos começar Eu vou mandar Esses cavalos Os cachorros Tudo na cavalaria Ah É cavalaria É arqueiro montado Isso aqui É Arqueiro montado Que legal Vamos embora Caralho Eles não vêm Eles não vêm Pra cima Tá Tem cavalo Aqui Tem cavalo Aqui Cachorro Vem pra cá E eu vou Soltar cachorro Aqui Esses caras Aqui E vou soltar Esses caras Aqui Mano Vai maluco Tá demorando Porra Os cachorros Tão demorando A chegar Porra General General Commander At your service Cara Acho que a melhor Coisa que a gente Faz aqui É atacar Já que eles Não vão andar Sinceramente Attaque 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 Grave Romans To a man In the name Advance At speed Battle Ready Forra Battle Ready Make Arr Warriors Caralho Eles não tão vindo Cara Não é possível Que eles estejam Escondidos Em algum lugar Vai cachorro A cachorrada Vai A cachorrada Tá indo Os caras tão inerte Morreu todo mundo Não é possível Olha isso Olha isso Olha isso Cara Os cachorros Tão caindo Na porrada Ali Morreu todo mundo Não é possível Eles nem estão Informação De falange A IA Dos caras Desligou Sei lá Agora Tá Agora Tá funcionando Agora Os caras Parece que Tão Ih Os cachorros Tão matando Um montão De gente Toto Agora E Ah É É As 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 Não, cara, por que que eu tô em combate melee, cara, com esses caras aqui? Beleza. Beleza, vamo pegar os cavalos dos caras aqui. Nossa, os caras tão fugindo. Nossa, o general tá sendo atacado por quem? Por quem, mano? O general inimigo vai morrer daqui a pouco. Caralho, os nossos caras tão fugindo. Os horari. Ah, voltaram ao normal. Ataca pelas costas aqui. Nossa, essas unidades que eles têm são bem fortes, cara. Toma a lança, otário. Beleza, a gente tá ganhando. Pô, os caras tão fugindo da gente. Aê, matamos o general inimigo, mano. Aí sim, cara. Esse exército que a gente tá não é tão forte. Vamos matar os caras aqui. Pronto. Para de atirar aqui. Cala a boca. Aê, ganhamos. Caramba. Close, close victory. É, nós temos que trocar esses horários aqui. Eles são muito fracos. Tem que colocar uns triari. Triari são muito mais fortes do que os horários. Para servir de linha de frente. Para as unidades anti-infantaria atacar. É a melhor maneira de conseguir matar mais gente. O inimigo durou mais tempo porque eles tinham unidades melhores. Toma. Se fudeu, irmão. Desafiou. Eu vou libertar geral. Preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro agora. Não vou... Não vou ficar atacando ninguém. Cara, o que você tá fazendo aqui, irmão? Vou tentar matar esse cara aqui. Ah, porra. Machucou o meu agente, cara. Caralho. Filho da puta, cara. Filho da puta. Machucou o meu agente, cara. Tá, vamos lá. Seguinte. Fazer um porto aqui normal. Manipular. Barraca manipular. Tira isso daqui. Upgrade aqui. Auxiliar. Não. Não, não quero isso. Ah, beleza. Auxiliar é bom. Na real, não quero não. Eu vou fazer outra coisa aqui, nesse lugar aqui. E eu vou voltar com esse exército aqui pra cá. Pra não ser surpreendido pelos caras ali. Tomara que eles não ataque a gente de cima ali, né? Filho da puta. Esperou a hora certinha pra atacar a gente, onde a gente tava ali. Eu não consigo sair daqui e atacar esses caras aqui. Mas eu vou, eu vou mesmo assim. Beleza. Próximo turno a gente ataca. Cara, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Eu nunca vi tanta merda acontecer num vídeo só, mano. General sendo assassinado, toda hora tendo que trocar general. Ali em cima o negócio tá feio, cara. Eu tenho medo desse general não sobreviver. Vamos tentar... Vamos tentar mandar esse cara embora? Boa. Consegui um prejudicar. Prejudicamos o agente inimigo. Desse jeito ele fica... Ele fica distraído e não consegue fazer muita coisa no próximo turno. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Esse episódio foi cheio de assassinatos, cheio de gente fodida. E caralho, mano. Tomara que o próximo episódio seja melhor. Beleza? Então, não esquece de meter aquele likezão e se inscrever pro próximo vídeo. Falou!